E vamos chamar que é que a pancada é forte O que tem é rosa, tão desfolhada Pois seremos as malgradas O que tem é rosa, tão desfolhada Pois seremos as malgradas E vamos chamar que é rosa, tão desfolhada Sinto saudade, suspiro também Mandeir gato, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandeir gato, rosa não vem Eu vou chamar que hoje é amanhã Sabe junto e mistura Chorei e choro Mesta miola Só é a mesma que me consola Chorei e choro Mesta miola Só é a mesma que me consola Adeus, adeus Coração moço Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração moço Delicadeza Rosto formoso Apeu 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 Legenda por Sônia Ruberti